Tá guizão? Que frieza! O tempo é curto, o tempo é escasso, o night eu abriu! Night! Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALIARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Vai um por vez mesmo? Ah, o Elijão. Olha o espado, mano. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, velho? Caralho, mano. Orra! Aqui não era a transmissão da família, mano? Confere o plant. Parou de plantar, Team Liquid. Vai escrevendo seu nome na história, vai chegando a mais uma final. Pra buscar 250 mil dólares numa melhor de 5 amanhã contra a G2. O Oxig, a única esperança. O cara que mata o Chris Jay. Não enxergou twists como o sapatinho miado por ali. Lá vem a pressão. 13, 15. Quem vai fechar esse round? Balassa! Elige! O Oxig sempre muito impressionante. Te mato, 30. Ganho, perco, empato. É OT, é o quê? Vai fechar a porta. E agora o Oxig, ele vem pra jogo. Vai tentar defusar essa C4. O Nitro, ele confia, ele acredita. Guizão, que frieza! O tempo é curto, o tempo é escasso. O Nitro abriu. Nitro, não, 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 não. Sim, não! É ponto da Mousesports. Incrível, Guizão! Joga muito e resolve toda a... O ataque, eles sabem que ele já deve estar aí, posicionado na varanda. Já acharam ele, vou tentar atropelar. Boa flash, hein? Flash bang necessária pra tirar o QN de posição. Alp, perigoso. Gasta ali também a sua granada de volta. Deixa o Smoke também na entrada da Liquid aqui. Devolve a sua Smoke pra continuar pressionado. Olha, Jax agora, vindo por esse meião. Leva o Nitro, parou. Bangou aqui, tabelado. Mas só pra se reposicionar dentro da base CT. Poder chegar do outro lado ali, uma região um pouco mais segura pra ele. Onde ele pode vir... Ai, contou... Nossa! Espetinho! Agora, espetinho francês. Os dois já se foram. Resta apenas dois. Mas os dois aqui são os caras da B, né? Porque é justo, né, cara? Merecedor aqui os dois times. Fazendo a festa. A B atéia também tá curtindo muito. Enquanto lá vem o Jax. Intendendo se defender. Molotov pra queimar de posição. Ele vai sair matando o Stewie. Consegue o primeiro abate. Nitro tentava entrar agora, mas não conseguiu a passagem aberta. Enquanto isso, o Chox e o Jax trazendo de volta a vantagem pra G2 gigantesca. Nitro vai ao chão. E assim, resta apenas um. É o Twist contra o mundo inteiro. E aí, ele vai cair a qualquer instante. Não tem como ganhar esse round, Twist. Já vai deixando de lado, cara. Não tem como. Claro que cada abate vai ser importante pra ele ter aquela economiazinha. Próximo round. Pode fazer um Echo Sneak. Pode fazer um Forçado. Então, pode ser uma granadinha. Não tem esse time. E pro time, nada feito. Bala na cara. Um, azar, veja dois. Conjunto. Lá vem todo mundo pra cima dele. O Jax tenta fugir, mas tem um ultimador. Tem um Lucky pra ele junto com ele. Jax leva, assim, o primeiro. Mas não vamos pegar o Lucky que faz a baguncinha. Mas aí tomou o HS, hein? Deixou o Elige no chão, mas deixou a sua herança. Ele é o Elige pra sua equipe. O HS tentou trocar de arma. Se deu mal. Dois contra dois. Flama se recuperada. Se fosse o Jax isso não tinha acontecido. Se fosse o Jax não teria acontecido. Não teria conseguido puxar a Smoke na mão aquela hora. Vem ali a movimentação rápida. Agora o Stewie fazendo barulho. Que nem esse vai surpreender, cara. Mais um que tá avançado. Não esperava totalmente recuado. O Bomb. Agora o Naft tem caminho livre até a B. Porque a SG2 abandona aquele bonsai. A gente vai voltando ali. Que eu achando que o Stewie passou pelo fundo. Mas não passou. O Naft vai pôr a bomba no chão aqui. E teremos então esse finalzinho de round agora. Com o Naft tendo a futilidade. Jax se livra dele. E salva aqui o menino. Então é ponto. Pra galera da G2. 2 a 0. Nada de pesca. Vai tentar fazer estratégia. Ela vem agora o QNS chegando aqui a frente. 20 segundos de novo. Fim de round. Pescadinho. QNS. A Marek encontrado. Leva o primeiro. A Marek precisa. E ele consegue virar demais. Mais um pra ele. Que isso, Nitrão. Vacilou. Elige conseguiu trazer de volta. Mas pra plantar aqui não tá fácil não. Shox na posição. Naft não tem visão. Elige colocou. Bolo no chão. Plantou. Mas o Naft não se defende ali a tempo. Garante o round de G2. Isso é quase que estraga gigantesco. Granadinha já afetuada. Molotov força a galera a fugir. Então a Marek inesse. E um escapando. Mas entraram na mão do Elige. Que leva 3 jogadores. Nitro busca mais um. E o round vai sendo perfeitinho. O Pedro Kett está perguntando. O MBR joga quando? O MBR foi eliminado nesse campeonato. No top 8 da competição. Infelizmente não conseguiu continuar vivo. Joga de novo na ESL One Colônia. Se não me engano é o próximo evento. Que eles participam. Sem ser essa semana aqui agora. Não é tão estranho o resultado. Só que. Tá fazendo isso do lado do terrorista. Não é do lado do CT. Então. Pra cara de impacto. O QNS tá no bolso hein. Meu Deus. Nitro. Que que tá fazendo o menino hein. Rapaz ali. O Jace tá. Que tá. Colocando todo mundo no chão. Vamos ver agora. Se ele pode aprontar mais um pouquinho. Que isso cara. Levou os dois que avançavam. Que davam controle. Parecia que seria bom. O MBR para o G2. Porque já tinha levado o Elige. E o Nitro tava ali vendido. De lado do GWP. Era pra ser exterminado. E agora. Ali com o device. Chamou a atenção pra B. O G2 abandonou aquele bomb site. Por completo. Deixou ali só o Lucky. Agora descendo. Com o SK aqui. Né. Em São Paulo. E vai acontecendo por enquanto. Olha o Eligeão. Apareceu. Mas já se deu mal. Olha o Steelish. Traz de volta. Meu Deus. Olha o que aprontou. O Twist. O Triple Kill. O Shots vai tentando. Vai levar dois. Mas tinha um terceiro ali. E a rapaz. Parecia dar certo aí. De novo. Caiu o Elige. Falou. Agora vai. Agora é o Rush. Ih rapaz. Tá com sono. Tá fácil demais. Zet Eagle. Ele se esconde no meio das fumaças. Tenta amarrotar. É malandro. É maroto. E consegue o abate do Jax. Deixa uma K no chão. Ele vai recuperar ela também. E tem o Colete. Né. Tem o Colete. Eagle e a K. Pode dropar Eagle pra algum companheiro. Mais pobreta. Que vai ser atidindo na cara. E aí mora o perigo. Aí mora o perigo. Porque foi assim que começou no overpass. Com a equipe da Liquid no eco. Conseguiu vencer o round. E a G2 não conseguiu voltar no jogo. Nitro vai matando aqui ainda um pouquinho. Molotov vai pra rampa. O Steel está aqui no Bolt. Sendo amarrotado. Esperando a movimentação. Tentando que a equipe da G2 entre. Mas aí o Steel é pego de lado. O Steel não foi visto. Agora vem por baixo. Atropelam ele também. E vai resolver. Mas o Elisd conseguiu um abate. Vamos ver aqui a pressão. A malha que vence. O Elisd está marcando seu companheiro no Duto. Se enrolou um pouco aqui na comunicação. Vai querer o combate. O Twist leva. Saiu agora. Enquanto o Elisd vem pela rampa. E se deu um choque. Surpreendeu o Duto. Mas vira agora um X1. Twist. Contra o Lucky. Sabe da informação. Sabe da posição do jogador ali. A C4. O C4 ficou. O Twist vai trabalhando como se o C4 estivesse com o Lucky. Curioso que ele sabe que o C4 tinha ficado. Deveria saber. O Naft tinha essa informação. Mas o Twist faz a movimentação exatamente como se o Lucky já tivesse pego o C4. Como se ele pudesse voltar para A. Espera aqui agora a movimentação do adversário. O Lucky vai abrindo com calma. Recupera a bomba por aqui. Na B. Se ele quiser descer ele vai ter que fazer um pouquinho de barulho. Escutaria isso. O Twist. O Twists clicou na C4 por vantagem. O Twists está passeando. Já veio correndo também. Então já se denuncia estando longe da jogada. E o Lucky pode ter ido para qualquer lugar. Olha só a movimentação. O Lucky está bem posicionado. O Twists vem para cima dele. Lucky consegue o Abates. Dá para você ver. O importante é você ver ali. Nossa. Beleza. Já estão rindo. Olha. A Liquid pegou a babinha aí, mano. A babinha, velho. Estão rindo. Sossegadão. Virou passeio. Virou passeio. Olha lá. Olha o estudante de U.A. Sabia que era brasileiro uma praga dessa, velho. Eita. Olha lá, velho. É o Jean Wyllys, o capeta, né, velho? Sim. Olha lá. O capeta do cara ali não pegou, né? Olha lá, velho. Tem, 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 tem. Tem bomb. Bomb, velho. Vem. Vão dois, bomb. Dá um ace pro pai. Dá um ace. Vou dar uma bala só. Tchau, tchau